Bora lá, bora lá, vamos falar mais de Hogwarts Legacy, vambora? Então eu vou começar direto já com uma questão que eu acho que vai gerar um pouquinho de debate, talvez, né? Ela está no minuto 13 e 55 do trailer, que é o feitiço Avada Kedavra. Bom, aqui não tem muito o que você comentar em relação ao trailer, mas é mais devagar em cima do próprio feitiço, em cima do feitiço em si. Teremos consequências ou não? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer a todos vocês. Nós teremos consequências ou não? A alma do jogador, do personagem, será partida? Ela deixará cicatrizes profundas e não tratáveis? Por que eu estou falando isso? Eu agora vou a 1992, no filme Os Imperdoáveis. Clint Eastwood, de 1992, o personagem de Gene Hackman, que é o xerife no filme, numa cena específica com um jornalista barra escritor dentro da cadeia, ao ver o fascínio desse camarada. Deixa eu fazer as coisas ficarem mais claras. Tem um personagem no filme que ele é um jornalista barra escritor. E nós estamos falando da época do Velho Oeste. Os Imperdoáveis se passam na época do Velho Oeste. Na época das carroças, pré-energia elétrica, cavalos, enfim. Esse escritor barra jornalista, ele tem um fascínio enorme por pistoleiros e por xerifes e por caçadores de recompensa. Então ele vai atrás desses caras e entrevista. Ele faz várias entrevistas, ele pergunta a respeito do passado, como é que é a vida de um cara que vive da arma, do tiro, para sobreviver, seja criminosamente ou do lado da lei. E ele é muito fascinado por isso, por esses heróis, essas fábulas, etc. E tem uma cena que um dos maiores pistoleiros da época, naquela época em particular, um dos que tem a maior fama, está preso. E esse roteirista, esse jornalista, esse escritor, ele está seguindo esse cara e conversando com ele. E quando esse cara é preso, esse jornalista vai para dentro da cadeia e continua conversando com esse cara do lado de fora da cela, obviamente. E o xerife, que como eu disse é o personagem do Gene Hackman, começa a ficar incomodado. Porque, primeiro, ele vê que existe uma romantização do crime. Algum paralelo com nossos tempos atuais? Mera coincidência, não? Mas, enfim, ele percebe essa romantização do crime. Ele percebe o fascínio do cara. Ele percebe o fascínio do cara, do jornalista, pelo criminoso, pelo pistoleiro. O pistoleiro está contando várias histórias de que matou não sei quem, que fez não sei o quê. Contando duelos que ele teve que enfrentar duas pessoas, três pessoas ao mesmo tempo e matou as três porque ele era muito foda e ele sacava a arma muito rápido e ele dava tiro muito rápido, etc, etc. E vai contando tudo aquilo e o cara escrevendo e fascinado. E você vê a carinha dele. Nossa, que negócio maneiro. Caramba, que irado. Enfim, em uma determinada altura do bate-papo, o personagem, como eu falei, do Gene Hackman, um xerife, levanta puto da mesa dele. Ele estava sentado na mesa lendo, sei lá. Levanta puto. Chega perto dos dois. E aí ele pega, eu não me lembro se ele dá umas porradas no pistoleiro, eu não me lembro. Mas ele pega e fala assim, vem cá, o que você está fazendo, cara? Qual é a tua profissão? Não, eu sou jornalista, roteirista, sei lá, escritor. Acho que ele era escritor. Sou escritor aqui, papapá, pipipi. E eu sou fascinado por esses caras, porque eles arriscam a vida deles. Eles são tão heróicos e tal, não sei o quê. Aí ele vira pro cara, assim, fica olhando. Você sabe que ser filho da puta é um bandido, né? Não, mas ele me contou as histórias dele, isso e aquilo. Não, 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 amiguinho, não, não. Ele está mentindo pra você. Tudo isso que ele está contando pra você é tudo mentira. É tudo mentira, cara. É tudo mentira. Como mentira? É mentira. Tem esse camarada aí que ele está contando pra você que ele teve um duelo e tal, não sei o quê? Meu amigo, esse cara estava na privada, bêbado. Tinha vomitado, ele estava sentado. Deu alguma... Eu não me lembro exatamente como é o diálogo em termos de detalhes, tá? A mensagem principal eu lembro. Mas acompanhem comigo aqui o raciocínio do xerife. Esse filho da puta, ele pegou um cara, o cara estava meio que desmaiado, bêbado e deu um tiro pelas costas dele. Ou, enfim, deu um tiro com ele desmaiado. O outro que ele disse que ele enfrentou, o cara era cego. O cara só tinha um olho. E ele chegou pelas costas do cara e matou o cara. Esse outro aí que ele está falando pra você que ele enfrentou três ao mesmo tempo. Esses caras já estavam com mais de 90 anos. Esse vagabundo aqui tinha 30 e poucos anos na época. Os caras mal conseguiam segurar a arma, tremiam, tinham a tremedeira. Não sei se ele fala Alzheimer. Ele vai contando umas histórias. E aí vai desmistificando toda aquela lenda por trás do grande pistoleiro. E o escritor ficou olhando assim e tipo, caralho, você me enganou, cara, e tal. Você vê que todas as ilusões do escritor vão ruindo, vão caindo por terra. Mas a parte mais interessante desse diálogo, a parte mais interessante dessa cena. Inclusive eu procurei essa cena no YouTube. Eu não encontrei porque eu queria deixá-la aqui pra vocês verem. Eu recomendo vocês assistirem ao filme porque é um puta de um filme foda. Os Imperdoáveis, de 1992. Mas enfim, a cena mais, a parte mais marcante dessa cena pra mim foi a seguinte. Ele percebe que a argumentação dele não está surtindo muito efeito. O escritor ainda está ali meio, poxa, mas eu gosto dessa... O escritor ainda romantiza essa parada do pistoleiro e tal. O que o xerife faz? Tira a arma do coldre, entrega na mão dele. Aí na hora que ele vai segurar a arma, a mão dele meio que dá uma caída assim. Nossa, pesado isso aqui, né? Aí o xerife dá uns passos pra trás e fala. Levanta a arma. Aí o escritor começa a dar risadinha assim, todo desconfortável. Levanta a arma. É, é, levanta essa arma aí. O escritor vai e levanta. Com muita dificuldade. Você vê que a mão dele treme, o braço dele treme. E fala. Engatilha. Não sei o que... Começa a gaguejar. Engatilha esta merda. Ele vai lá e engatilha. Eu acho que a cena é mais ou menos assim, tá? Se não for, é bem próxima disso. Moral... Final da parada. Ele tá apontando a arma pro xerife. Ele tá com a arma engatilhada. A mão dele não para de tremer o braço. Você vê que ele tá até meio branco, suando. Puxa o gatilho. Ele não consegue. Ele não consegue. O que eu quero falar sobre a cena, a parada da cena é a seguinte. Ele não consegue. Ele não consegue ficar segurando a arma muito tempo. Não consegue deixar a arma apontada pro cara muito tempo. Simplesmente ele não consegue. Ele baixa a arma. Ele se mija. Ele se mija todo. Ele fica mijado. A calça dele fica mijada. O xerife vai lá, pega a arma da mão dele, olha pra ele e fala assim. Sabe qual é o seu problema? Você é um merda. Você cria fantasias em cima de uma coisa que não tem glamour nenhum. Você acha que é fácil matar uma pessoa? Você acha que é fácil tirar a vida de uma pessoa? Você acha que é simples assim? Esse velho que tá aqui preso nesta cela, ele é um bosta. Ou o pistoleiro, no caso, ele baixa a cabeça e não fala um A. Ele não fala um A. Ele baixa a cabeça porque ele sabe que tudo que o xerife tá falando é verdade. Ele baixa a cabeça e tipo se recolhe na vergonha e insignificância dele. Essa cena é muito foda. Ela me marcou muito na época porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É óbvio que a gente sabe que matar não é um negócio simples. A gente sabe que é um negócio sério. Mas a gente nunca para pra pensar, por exemplo, e muitas vezes isso acontece. Nas pessoas que trabalham com essa parada, policiais, militares. E como essa merda mexe com a cabeça da pessoa. Tirar a vida, mesmo de um animal que supostamente é inferior, isso mexe, mexe muito com pessoas normais. Pessoas dentro de uma normalidade. E é muito interessante isso. Eu já vou continuar a falar aqui sobre, enfim, sobre essa cena. A escritora J.K. Rowling deixou inúmeros, ela deixou em inúmeros diálogos e descrições como matar é algo terrível. Como Voldemort perdeu sua humanidade a cada nova morte. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Vou ver, eu não me lembro se eu coloquei isso em outro vídeo. Mas eu vou procurar, se eu coloquei, eu vou colocar de novo. Eu vou procurar a imagem correta do Voldemort, a mais próxima com os livros. Porque nos filmes, eles passaram um filtro e deixaram o Voldemort bonitinho. Porque o que o Voldemort é depois que ele, entre aspas, morre. Quando ele volta à vida, o livro ou o filme não mostra como ele é de fato. Ele era tão horripilante, ele era tão deformado, ele era tão monstruoso, que tem inúmeros momentos no próprio livro em que é narrado como as pessoas não conseguem olhar para ele. Como Voldemort perdeu sua humanidade a cada nova morte. Bom, antes de eu continuar, eu quero contar aqui uma experiência pessoal minha. Eu agora estou desempregado, eu não estou mais exercendo a função que eu exerci, então eu posso falar. Eu trabalhava como vigilante. Eu passei os últimos sete anos da minha vida exercendo essa função. A coisa mais interessante para mim dessa experiência foi como pegar a arma. Era um negócio... Eu nunca imaginava que a minha sensação fosse ser a que eu senti quando eu peguei a arma. Eu trabalhava armado. Nem todas as vezes eu trabalhei armado. Alguns lugares que eu trabalhei exigiam arma de fogo, eu estava armado lá. Quando, não sei se vocês sabem também, a cada dois anos, os profissionais da segurança privada têm que fazer reciclagem. Você passa ali uma semana fazendo a reciclagem e no último dia, nos dois últimos dias, você pega a arma para dar tiro. Não teve uma vez na reciclagem, talvez a minha última reciclagem. Minha última. Mas todas as outras, não teve uma única vez que eu não peguei a arma e eu suei. E me deu um embrulho no estômago. Em duas oportunidades eu tive vontade de ir para o banheiro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu não vou fazer aqui, eu não vou advogar contra ou a favor de armas de fogo, porque primeiro eu não tenho condição de fazer isso. Segundo, o debate aqui não é esse. Eu não vou ficar falando sobre armas de fogo aqui. A questão é, eu tinha na minha mão um objeto. Ela foi feita para você colocar munição e dar tiro, certo? Quando você tem um objeto desse, assim como faca foi feita para cortar, garfo foi feito para espetar, etc. Enfim, quando você tem um objeto desse, primeiro, a sensação é muito diferente. Se você nunca teve uma arma de fogo na sua mão, só um dia que você pegar, você vai entender o que eu estou dizendo. E principalmente, se você pegar esta arma e ela for o objeto do teu ofício, um instrumento do teu ofício, do teu trabalho. Ou seja, qual era o meu trabalho? O meu trabalho era defender o patrimônio e patrimônio, entenda, tanto o maior patrimônio de todos, que é a vida, como o patrimônio físico. Por exemplo, você está numa loja, qual é o maior patrimônio dessa loja? Os empregados, os clientes, as pessoas que estão lá. Qual é o segundo maior patrimônio? As coisas, a loja, os computadores, a mercadoria e tal. Então, como um segurança privado, eu tinha que me colocar entre a pessoa que estava pronta para tirar a vida, eu tinha que me colocar entre a pessoa que estava pronta para entrar no meu local de trabalho e tirar a vida de quem quer que fosse, ou seja, o criminoso, e as pessoas que estavam lá. Eu era a barreira entre o crime e as vítimas. entre o criminoso e o local onde ele gostaria de cometer o crime. Eu era a barreira. E muitas vezes, o bandido, ele nem quer entrar no local. Ele só vai entrar no local se lá tiver uma arma de fogo que ele vai tentar roubar essa arma para cometer crimes. Sim, em várias situações, o bandido não entraria. Ele só entra porque ele quer tentar roubar a arma de fogo do vigilante. Claro que, o bandido sabe que um vigilante e um policial são diferentes. Ele nunca vai tentar roubar a arma de um policial porque ele não é burro. Um policial fica um ano, dois anos na academia. Um policial tem que sei lá quantas horas de treino de tiro, quantos tiros ele deu na vida. Um vigilante que trabalha, sei lá, 20 anos, 30 anos, não vai dar a mesma quantidade de tiros que um policial dá no primeiro ano dele de academia. Você tem uma ideia. Tem vigilante que trabalha a vida toda e nunca deu um tiro, a não ser nas aulas de reciclagem. Mas, enfim, vou repetir. Eu não estou advogando contra nem a favor, mas vamos lá. Deixa eu, eu não quero fugir aqui da questão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu trabalhei com, eu trabalhei numa função em que você precisa, você lida com isso. Você está, no momento que você começa a trabalhar até o momento em que você vai embora para a sua casa, aquelas 12 horas de serviço, você pode morrer e você pode matar. Pode no sentido assim, você corre o risco de morrer e corre o risco de precisar matar. É isso que eu estou querendo dizer. E era muito desconfortável para mim. Muito. Tinham colegas meus que se sentiam confortáveis para caramba, que não estavam nem aí para nada. Aí vai da história de vida de cada um, vai de cada um. Eu me sentia bastante desconfortável. Mas eu fazia porque eu precisava fazer meu trabalho, eu precisava me sustentar e tal. Então, voltando para o Hogwarts Legacy, para o universo da J.K. Rowling, é interessante como isso funcionará no game. Eles vão ter a coragem de colocar consequências sérias? Ou eles justificarão os assassinatos criando adversários desumanizados? Se você desumaniza o seu opositor, é muito mais fácil a decisão moral enceifar a vida. Ou não. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Ele é uma pessoa que gosta de mexer com criança e com adolescente. Vocês entenderam, né? Ele, além disso, ele gosta de matar pessoas idosas pelo simples prazer de fazer isso. Ele também gosta de torturar animaizinhos. Ele faz isso, filma e depois ele vende na Deep Web. Ou seja, eu pinto para vocês uma figura que não é humana. uma figura que é a coisa mais nojenta da face da Terra. Com certeza, vocês sentiriam bem menos culpa e provavelmente não chorariam a morte desta figura nojenta, correto? Eu acho que todo mundo entendeu de onde eu estou querendo chegar. Seifar uma vida não é normal, não é moral, não é ético e não é fácil. Aí você pode me perguntar assim, você não acha que essa discussão está filosófica demais e que você está botando complexidade demais num joguinho de videogame? Sim, sim, você tem razão em pensar isso ou em fazer esse questionamento. Até porque a gente, por exemplo, a gente chama a Lara Croft do Tomb Raider de heroína. Todo mundo elogia, bate palmas para ela, gosta dela. E o que que ela já fez muitas vezes nos jogos? Ela matou. Não, mas ela matou bandidos. Cara, ela matou. Ela matou. E a não ser que você tente desumanizar os oponentes, vai ter sempre alguém de um lado e alguém do outro. Ela matou. Ó, gente, pelo amor de Deus, essa discussão aqui não tem nada a ver com, ai, você está tratando pessoas criminosas como coitadinhas. Eu não estou entrando em discussão política, por favor. Eu estou só querendo que eu vou... Eu acho que vocês já me entenderam, mas sabe como é que é, né? A gente tem que deixar as coisas claro, tem que mastigar, porque tem sempre alguém com muita dificuldade para interpretar texto. E eu não sei se uma dessas pessoas por um acaso chegou aqui no vídeo, então tem que deixar tudo muito claro. Eu não estou dizendo isso. Não estou chamando criminosos de coitadinhos, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, eu estou falando especificamente da questão matar, tirar a vida, que é algo difícil, é algo que não é simples, é isso que eu estou querendo dizer, não é tão simples como a gente, por exemplo, vê em filmes, em jogos. Quantas vidas o Witcher, o Geralt, tirou? Quantas vidas o V em Cyberpunk, tirou? A Lara Croft, o Nathan Drake, no Uncharted. Os personagens, seja lá quem forem os personagens, em todos os jogos do Assassin's Creed, quantos? Quantos? pô, mas o nome do jogo é Assassin's Creed. Não, tudo bem, mas a gente olha para uma figura dessa, para todas essas figuras que eu citei aqui, fora, fora os heróis dos anos 80, que a gente, e os caras, eu matei, não sei quantos, nos filmes, não sei quantos. Então, quando a gente entra numa discussão um pouquinho mais aprofundada, que foi o que a J.K. Rowling fez no Harry Potter e fez com maestria, ela mostra, ela prova como é complicado as consequências de você tirar a vida de alguém. Então, nós estamos tratando de Hogwarts Legacy, um filme, desculpa, uma história derivada do universo Harry Potter, criado pela J.K. Rowling, que deixou bem claro que ceifar vidas de trouxas e de bruxos é algo seríssimo, com consequências pesadíssimas, para a própria alma de quem faz. Nós teremos isso? Em Hogwarts Legacy, eu fiquei assustado quando eu vi que Avada Kedavra é uma opção de feitiço para o jogador. Mas aí você vai dizer, isso é hipocrisia, você não acha? Porque nos outros jogos todos que você já jogou, você nunca parou para pensar nisso. Você vai lá, tira as vidas dos NPCs e está tudo certo no GTA, no Red Dead Redemption 2. É verdade. Só que como eu disse para vocês, a J.K. Rowling faz um trabalho tão bem feito, tão profundo, que no universo do Harry Potter eu não consigo me desvencilhar dessa questão humana, da empatia com a vida, não só com a vida humana, com a vida animal, com toda a vida. Ela fala muito disso. Ela dá importância a vida vegetal, a vida animal, a vida humana. Ela dá muita importância. Quantas plantas, quantas árvores no universo do Harry Potter a gente não aprendeu a identificar, sabe sobre elas, vira um certo personagem à parte. Ora, o Salgueiro Lutador é um grande exemplo. Lembra quando ele faz aquela parada no carro do Ron e do Harry? Vocês se lembram, por exemplo, no Prisioneiro de Azkaban, que eles têm que entrar debaixo, tem uma passagem secreta debaixo do Salgueiro Lutador e na hora que eles vão sair, eles saem pelo meio das raízes do Salgueiro Lutador. Vocês se lembram? Por que não arranca essa porcaria dessa árvore daí? Mas não, na verdade, você não pensa isso. Porque tem a história do Salgueiro Lutador, tem o porquê esse Salgueiro Lutador foi plantado, qual a função dele. Ele vira praticamente um personagem à parte na história. Então você começa a se importar com as plantas, você conhece plantas mágicas, tem a floresta. Eles falam, puxa, mas essa floresta está cheia de perigos. Então por que simplesmente não derruba a floresta? Não, esse pensamento nunca vem. Deixa a floresta quietinha lá. Deixa o ecossistema da floresta lá. A vida tem muito valor no universo da J.K. Rowling. Muito valor. Muito, 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 muito valor. Mas enfim, vamos voltar ao ponto central. É tão, pra mim foi tão chocante. Talvez não pra vocês, mas pra mim foi quando eu percebi que a Vada Kedavra é um feitiço que você pode encontrar nas suas explorações em locais proibidos e depois usar contra adversários. será que neste RPG Hogwarts Legacy a Warner vai trazer alguns finais distintos como foi com a CD Projekt no Cyberpunk e no The Witcher? Será que tem um final triste onde você corrompe a sua alma? Onde você usou tantas vezes o Avada Kedavra que, sei lá, você se tornou um bruxo das trevas? Será que vai ter esse desfecho em que você se forma como um bruxo das trevas? Perguntas. Eu não sei se eles vão dar peso ou não. Eu espero que dêem em respeito ao universo da J.K. Rowling que é maravilhoso. Espero. Porque isso não é um ponto simplesmente que ela criou o Passa Batido. Isso é um cerne das questões principais da mensagem dela. O livro do Harry Potter é um livro de amor. É uma história de amor. É um testemunho do amor de dois pais pelo seu filho. Depois é um testemunho de amor pela amizade que é o amor fraterno que é o amor que a gente família que nós escolhemos não a família que nós ganhamos os amigos. É uma história de amor de pessoas dedicadas à sua profissão professores que amam o que fazem amam de verdade e querem criar na cabeça dos seus alunos a mentalidade crítica para que eles conheçam vários lados para que eles conheçam vários lados de uma mesma sei lá de uma mesma história de uma verdade e eles mesmo decidam por si só professores que amam o que fazem uma história de amor mesmo Harry com a Gina Hermione com o Rony a Cho com o Cedrico e enfim o Hagrid com a Maxime e por aí vai o Sr. Weasley com a Sra. Weasley e assim por diante o amor dos irmãos então Harry Potter é no fundo uma grande história de amor e amor amor é vida eu estou muito muito curioso mesmo para saber como vai ser o peso dado em Hogwarts Legacy em relação a isso estou bem curioso para saber porque talvez eu esteja dando crédito demais aos desenvolvedores talvez eu esteja tornando algo simples complexo demais e não é bem por aí pode ser pode ser mas seria legal seria legal eu quero realmente saber qual papel a maldição Crucius e o feitiço Avada Kedavra vai ter quais papéis eles terão em Hogwarts Legacy quais consequências estou muito interessado em saber isso e antes de acabar o vídeo por favor deixem um like inscrevam-se no canal isso ajuda muito eu sei que vocês estão de saco cheio de ouvir isso mas é verdade é verdade ajuda pra caramba ajuda muito mesmo empolga dá um gás a mais e é isso aí então dá aquela força beleza vamos lá para encerrar o vídeo nós vimos um hipogrifo maravilhoso sendo montado pelo jogador lembram o que o Hagrid ensinou nos livros você precisa demonstrar enorme respeito pela criatura e aguardar para ver se ela vai ou não permitir que você se aproxime dela o Draco Malfoy aprendeu isso do pior jeito possível lembram ele desrespeitou chamou a criatura imbecil não sei o que e tomou uma rasgada no braço teremos isso no jogo teremos aulas ensinando como tratar essas criaturas ou o game vai entregar esses conhecimentos entre aspas automaticamente será que você vai chegar no hipogrifo e não vai precisar fazer aquela reverência e falar com ele de maneira polida observar para ver se ele te dá a chance de montar nele será que isso vai ser tudo automático estou curioso para saber aliás hipogrifo vai ter uma participação muito importante no universo do Hogwarts Legacy porque vazou recentemente numa convenção da como é que é o nome Tecatec Computec eu não sei pediram para que eu trouxesse o tal do vídeo que vazou várias informações e tem vários canais que já postaram os vídeos mas a parada é a seguinte eu procurei procurei bastante esse tal desse vídeo que mostra revela várias outras coisas novas a respeito de personalização de vários outros elementos que vai ter no jogo que mostra como é que fala mostra cutscene envolvendo o hipogrifo mas eu só consegui encontrar vídeos de canais de pessoas que ficam falando por cima do vídeo e aí eu não posso usar eu não posso usar porque vai dar problema se eu pego vou dar um exemplo bem bobo aqui vamos supor que tem um vídeo do BRKS Edu aí tem um vídeo lá do BRKS Edu falando sobre a animação ou essas novas imagens e aí eu fico usando esse vídeo e tem a voz dele de fundo vai dar ruim vai dar problema para mim vai dar merda não posso então infelizmente eu não encontrei os vídeos sem comentários de outras pessoas e para botar o vídeo aqui mudo não sei eu acho que não seria legal porque o trailer do Hogwarts Legacy é diferente todo mundo já viu já tem eu mesmo já postei ele com som aqui mas esse esse vídeo novo o interessante é mostrar o vídeo primeiro com som e tal e depois eu faço os comentários então infelizmente eu não trouxe por causa disso eu não encontrei o vídeo original fui no canal do Hogwarts Legacy canal oficial no YouTube não achei esse vídeo lá procurei no canal da Warner também não achei enfim fui no Twitter não achei então eu vou ficar devendo para vocês mas isso não impede de falar do hipogrifo eu espero assim honestamente que eles eu espero assim honestamente que eles façam com que o hipogrifo tenha tenha as regras do hipogrifo no universo do Harry Potter continuem no Hogwarts Legacy ou então a gente por exemplo o que para mim seria genial vou falar a verdade para vocês o que seria genial para mim você encontrou um hipogrifo você está lá explorando o mapa explorando o jogo opa encontrei um hipogrifo você tenta se aproximar do hipogrifo e ele te põe para correr ou ele sei lá te ataca e você vai perder muito HP aí você vai ficar assim pô mas o Harry montou um hipogrifo eu vi no trailer o personagem montando hipogrifo sim mas você teve aula de de trato de criaturas mágicas sobre hipogrifo você já leu algum livro no jogo eu estou falando sobre o hipogrifo não então você não vai conseguir montar o hipogrifo aí depois que nós tivéssemos uma aula do trato de criaturas mágicas que fosse não necessariamente tivesse um hipogrifo igual teve no livro que o Hagrid trouxe o hipogrifo mas pelo menos ter uma aula em que o professor fala passa o conhecimento ah você teve a aula você leu você agora possui o conhecimento agora sim você pode chegar perto do hipogrifo e daí eles vão dar algumas opções e você vai ter que seguir o passo a passo certinho isso seria genial eu ia achar isso muito foda muito maneiro vai ser assim no jogo provavelmente não provavelmente não mas eu gostaria é isso que eu estou querendo dizer no final das contas eu acho que seria muito maneiro se fosse assim se tivesse esse elemento pessoal pessoal um abraço para todos vocês espero que o vídeo de hoje tenha sido maneiro eu sei que foram só dois temas que eu não trouxe muito mais pontos a respeito do trailer mas acho que não incomodou vocês né eu acho que não eu tenho visto vocês têm assistido aos vídeos acho que vocês estão gostando e como eu disse tem muito mais assunto ainda para abordar aqui muito mais assunto eu ainda estou lendo os livros do Harry Potter então dá um bojo maior para mais assunto mais respaldo mais conteúdo para eu trazer para vocês e é isso e só para reforçar não vou deixar de pedir deixa o like se você esqueceu de deixar o like deixa o seu like e se inscreva valeu Deus abençoe a todos vocês em breve mais vídeos do Harry Potter aqui do Hogwarts Legacy aqui um abraço a todos e até a próxima